Fala galerinha do canal Tempeste, vamos fazer mais uma montaria, vou trazer os amigos aqui para fazer a montaria da Warzone 3, já já eu explico para vocês como comprar esta montaria, ok? Aqui na Warzone 3 a gente vai fazer a montaria do Iron, vou pedir para o meu bloco vai devagar que tem muito bicho aí, ok? Isso, esse aí mesmo, tenta usar o item nele, aqui mesmo, deixa aí o vermelho pronto, usa aí embaixo de você a montaria dele aí, tenta usar também os dois aí, essa serve para a montaria dele tá? Tenta usar aí ó, quem conseguiu? Deu congratulado, tinha alguém aí não? Ainda não Então pera aí, vamos buscar mais aqui, vamos bora matar esses bichos daí, tem mais um ali ó, volta para cá vocês volta, volta os 30, volta os 30, entra para a proteção aí, vamos matar esse bicho aqui primeiro, sai, sai, sai Royal a gente vai puxar ele aqui para dentro, é mais seguro, tá? Deixa que eu puxo sempre calma, deixa que eu vou puxar ele, isso, dá risco quando ele chegar aqui, aí agora tenta usar não, não foi, ainda não, vou puxar o outro pronto, vou tirar, vou ficar no raise aqui para vocês usarem nele ele some então, usem aí o item nele, ele ainda está aqui? O Paulo conseguiu Conseguiu Paulo? Deu congratulado? Se deu, usa a montaria aí Se deu, usa a montaria para a gente ver aí Deixa eu jogar mais um raiozinho aqui, mais um para a gente ficar protegido Coloca para usar aí a montaria para a gente ver Aí garoto, vamos puxar o outro aqui, pode ficar aí Eita, fiquei bêbado Esqueci que tem que usar o ringue aqui Não, não, não era para bater nele não Botar um stout ringuezinho aqui Esperar vir o outro aí, ó Ele bate, viu? Cuidado Não dá mole para esses bichanos não, que eles massacram Para aumentar aqui o nosso Deixa eu trazer o irão para cá Aí Acertei o irão lá Vem bichão Aí Usem nele aí Usa nele aí Tenta usar aí Foi? Uhum Oh, maravilha Deu congratulado? Bota a montaria aí Calma aí, calma aí É, esta montariazinha aqui, ó Que o Ó, saiu, saiu, vamos saiu, vamos saiu, vamos saiu, vamos saiu Conseguiu usar? Já Eu peguei, calma aí Entra, 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 entra no teleporte aí para ficar seguro Aí Você tem que selecionar lá na outra parte da esquerda, monte e no meio também, monte, nos dois lados E aí Aí, garoto Agora a gente vai fazer esta montaria aqui, ô, ô, Paulo Pega aqui o item, ó Esta item aqui, ó Que eu joguei no chão aí É a montaria do Magma Crawler Eu já dei para o Felipe A gente vai lá fazer agora Na Arzone 2 Vamos lá Para o Arzone 2 Fazer a montaria Olha, eu jogo afora, está o Minotoken Serve para comprar um monte de coisa Eu vou mostrar para vocês já, já Entra na Arzone 2 Deixa eu sumonar também para ajudar Deixa eu sumonar aqui para dar uma força Aqui a gente vai ter que dar uma Uma limpada Espera aí, Felipe Vamos lá Eita Olha, o que houve? Tem algum bicho em mim aqui Deixa eu tirar aqui Sai de ladinho Como é que eles ficam invisíveis? Caramba, mano Bora matar esse bicho primeiro Bora Tá? Tá bom Tá bom Tá bom Pronto, agora sobrou só esse Berserk Vou matar o Berserk Tenta usar no Magno McCarroll O item Não mata o Magno McCarroll não O bicho fica invisível e trapa a gente Aí, agora cadê o Magno McCarroll? Só usar uma volante que ele aparece Cadê, cadê? Sumiu o item Sumiu o bicho Aí, vai ser Vem cá Olha lá, usa lá Sumiu o item, né? Tenta usar aí, ó Eu vou buscar outro item pra vocês lá Conseguiu, Felipe? Ainda não Sumiu a criatura O item ainda Não, não Fogo eles passam Fogo eles passam Tem que ser Energia Segura esse Energia aí, ó Vai usando aí Eu vou lá pegar o item pro Paulo Aproveita que eu mostro aqui no canal Como é que consegue o item Tem que vir aqui no NPC Há uma chance do item quebrar Tá vendo? O teu item não sumiu não, né, Felipe? Não, o meu tá aqui Tá, beleza Vamos lá Vai vir no NPC aqui em cima Vai falar Hi Vai falar Equipamento Ok Você pode comprar com o Minor Ou com o Major Vamos em Major Que a gente tem bastante ali E aí, é esse aqui, ó O que eles pegaram anterior Que é o do Iron É esse aqui, ó O Loadstone Esse aí do Magma Crowley É o Glauwine Aí, é esse Peguei um Vou pegar mais um só de Clico de novo lá Mais um Tá vendo? Olha, olha, olha só O que que ele pode Você pode comprar com ele, ó O I7 de Gil O I7 de Prismact Tá vendo? Pode comprar o Spellbook Tá? E as montarias E também Outfit O Soul Guardian Outfit E o Cristal Warlord Outfit Ok Só botar aqui E aí Deixa eu botar aqui E aí Tá vendo? Você pode comprar também Os Outfit Vamos voltar lá Já temos os itenzinhos lá Aí é só você usar Esse papelzinho ali, ó E você vai conseguir o Outfit Beleza? Eu já tenho nesse char aqui Esse aqui eu vou dar pra um deles E depois eu dou pro outro Opa, entrei na 1 Entrei errado Entra na 2 Estão controlando o respawn aí, não? Aí, maravilha Acabei que eu gastei O meu Energia aqui Cadê vocês? Cadê os Energia? Tinha que ter comprado mais Energia Deixa eu fazer Acho que eu não tenho Tá Bora controlando Matando Vamos jogar Energia atrás também Pra não vir bicho atrás Ajuda a matar aí Maravilha Maravilha Agora vamos devagar no sapatinho Tem dois Magna Tem dois Magna Macraulha aí Não tem? Tem dois aqui, ó Aqui o... Paulo, aí, ó Aqui, ó Aqui na paredinha Aqui, ó O item aí, ó Pega aí Isto Tenta usar lá Deixa eu te dar o... Volta um pouquinho Volta um pouquinho Senão ele corre Volta, volta, volta Volta que ele corre Volta que eu vou jogar raia atrás dele Volta, Felipe Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui Agora escorreram, né? Peraí que tem muito bicho aí, tá? Vou buscar o Larvalu aqui, ó Lava-gole, né? Lá na frente já deve ter voltado ele, né? Ó, já voltou até o Lava-gole ali, ó Bora matar ele Opa, peguei? Não, não é no Hyper, não, tá? É no Magma Crawler Peguei, peguei Pegou a montaria? Deu congratulation? Uhum Deixa eu ver aqui Aí, ó Aí, ó Show, garoto Agora vamos fazer pro... Pro... Pro Paulo Aqui, Paulo Aqui em cima Usa aí Usa você agora nesse aí Deu? Ficou Ou ele sumiu Tá ali ainda, tá ali ainda Vai lá Joguei um avalanche pra ele aparecer Vou jogar outra Pegou aí, ó Pegou? Aí, garoto Bota a montariazinha agora aí Eu vou colocar a minha também aqui Do Magma Crawler Todo mundo com a montaria agora Do Magma Crawler Cuidado aí que o bichinho tá aí vivo Aí dentro aí Prontinho Pode pôr a montaria aí São essas duas montarias de hoje aí Montaria do Magma Crawler E montaria aí Não, você botou a do Iron Aí, agora sim Ui, tomei uma pancadinha Vamos lá, vamos sair Corre pro TP Aí, garotada Tá vendo aí? Show de bola Geral que eu montaria agora Do Magma Crawler E do Iron Paulo, toma aqui Segura aqui, Paulo Usa esse papel E esse aqui também São dois outfits aí Vou pegar lá pro teu irmão Isso aí é a montaria do Soul Guardian Lá onde eu comprei o Zinho Felipe, deixa eu pegar pra você Eu acho que eu tenho um desse papel aí Tem dois outfits aí Não, não O que cai no O que cai do Daquelas paradinhas da taxa Eu acho que não é isso aí não Tá Vou comprar os dois Cada um desses aí É um outfit diferente, tá? Aham Vamos comprar de novo Rai Equipamento Major A gente vai comprar com o Major E aí eu vou comprar aqui O Cristal Arlode Outfit Yes Vou comprar o Soy Guardian Outfit Mais um outfitzinho aí Tudo você compra com o Major Ok Se eu quiser comprar com o Minor Ok? Deixa eu ver Minor Deixa eu sair e falar de novo Rai Equipamento Minor Com o Minor Você consegue comprar Você consegue comprar a Backpack Você consegue comprar Esse Addition Do Soyoguard Ó É a adição É mais um Acho que é o É o Adon 1 e o Adon 2 Do Outfit Mas aí você tem que comprar com o Major Aí sai mais carinho, né? Cadê você, Felipe? Tá onde? Descendo aqui, pá Para dar Estou aqui em frente As ozones aqui Estou chegando aí Lá do Paulo Tá em qual o Adon? Aqui, ó Deixa eu te dar aqui O papel aqui para você, ó Aí do seu lado aí, ó Esses são os Outfit que a gente compra Com o Major Token Para você comprar o outro Adon O Adon 2 Dele É com o Minor Com o Minor Cristalino Token Aí sai um pouquinho mais salgado, né? Que aquele lá Vale uma grana Vale 10k cada um Esse aí a gente consegue aí de graça Aqui na Warzone Tá? Que eu vou mostrar para a galera O Outfit Aqui Ó Eu tenho ele aqui, ó Que é o Outfit Cristal Warlord Esse aqui é um deles Deixa eu tirar a minha monte Esse é um dos Um dos Outfits Que eu acabei de dar para vocês Cristal Warlord E vou mostrar o outro Que é o Soyo Guardian Outfit Que é esse aqui Viu? Esse aqui é o outro Outfit Tá vendo? Ele tá carequinha atrás Igual o Felipe Tá na real Na vida real, né? É E aqui é o O Guardian Outfit Warlord Ó o Guardian Outfit Beleza? São esses dois Os Outfit Que a gente consegue Com Major Então é isso aí galerinha O vídeo de hoje Duas montarias Mais para vocês aí Como conseguir O que você precisa Para fazer Para comprar Esse você compra No NPC Com os Major Cristalino Que você pega Das Warzone Quando você termina Ela Beleza? Tem peste na área Se inscreva no canal Deixa aquele like Para fortalecer Fui Tchau 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 Tchau